Como colocar o código secreto no novo local da agência Céu, céu, rapaziadinha, aqui quem fala é o Magal E galera, no vídeo de hoje, mano, eu tô aqui no Booking Heaven Porque eu descobri algumas coisas novas, véi Que vão mudar muita, mas muita coisa Como, por exemplo, aquele código que tinha na agência Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Então, se vocês querem entender melhor como colocar esse código Assista o vídeo até o final, porque vai tá tudo explicado, tudo bonitinho, tá? E no meu, no final do vídeo, eu vou comentar uma palavrinha secreta E quem comentar essa palavra vai estar concorrendo com a Sensor Books Então vale muito, mas muito a pena vocês assistirem até o final, belezinha, rapaziada? E, mano, é o seguinte Antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês fazerem o desafio dos 5 segundinhos Que é o quê? Você não tem que deixar seu likezão Compartilhar o vídeo pra um amigo seu E se você for novo no canal, vocês vão ter que se inscrever e ativar o sininho Será que vocês conseguem? Bom, boa sorte a todos e bora lá 5 4 3 2 1 Nunca voltei, rapaziada Então, se você conseguiu, deixa aí nos comentários Eu consegui E, rapaziada, é o seguinte Se vocês querem participar desse sorteio, nem saem Se torne um membro do canal, vale muito a pena Porque são sorteios de 400 a 1.000 robux todo mês Além disso, vocês ganham conteúdos exclusivos do canal, tá? E pra quem for inscrito e não conseguir se tornar um membro Não tem problema nenhum, rapaziada Porque eu faço sorteio lá no meu Instagram Que é Então corre lá pra participar, tá bom? E aproveita e me segue, beleza? E, bom, rapaziada, como vocês sabem, no vídeo anterior eu já mostrei pra vocês como entrar na agência Que é aqui do lado do posto, ó Vou deixar meu carro paradinho aqui E a gente vai seguindo reto, ó O posto tá aqui Você só vem reto aqui, tá? Ó, entramos já E chegando aqui, rapaziada Vocês vão ver uns números meio doidos aqui, ó Que certamente é um código que você tem que pôr pra conseguir acessar essa paradinha aqui E ninguém ainda descobriu isso aqui porque falta o número 3, infelizmente, ó A gente não consegue clicar no número 3 Mas eu tava vendo um negócio que, tipo Se você deixar aqui apertado o número 4 E ir pra outro local A gente vai conseguir um outro código Que eu vou mostrar pra vocês agora Que é o seguinte, esse código certamente funciona pra um negócio Que eu vou mostrar pra vocês Então, se vocês querem saber, foi como eu disse Assistam até o final A gente vai lá na antiga casa daquele homem que tá na igreja A foto dele tá lá na igreja Que é essa casa aqui que era a dele Beleza, paramos aqui, rapaziada Agora a gente vai entrar nessa casa E chegando aqui, vai tá fechado, beleza? Aí a gente volta lá e desativa aquela tecla 4 Senão esse daqui vai deixar ativado Então vamos correndo pra lá Corre, 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 corre E o que eu tô achando, rapaziada? Que cada peça daquela Ela abre um local secreto aqui na cidade do Burkinhev, tá? Porque se você for parar pra ver Ó Deixa eu ver aqui Beleza? A gente desativa a tecla 4 Beleza? E agora que a mágica vai começar, galera Agora que a mágica vai começar Volta, volta de ré Virou Acelerou Bacana, bacana Ó, tamo chegando lá já, rapaziadinha Bem rápido Beleza, chegamos Pulou Ó, aqui tá aberto já Já podemos ver que tá aberto E se você aproximar a sua tela Vai ver que tem um número Cada número muda Conforme o servidor que você tá, tá? Então, mano Vocês vão ter que fazer isso aqui Pra descobrir o número O meu é 79999 Tem 4 noves e um 7 Ah, Magal Mas pra que serve esse número? Bom, rapaziada Se a gente for ali no No shopping A gente vai ver que tem tipo O cinema, né? E lá A gente vai poder mudar o filme E esse filme fica diferenciado, rapaziada Acontece uns negócios muito doidos E ó Aqui que é o cinema Beleza Ó, vamos colocar aqui em cima Eu acho que alguém já colocou É, alguém já colocou Mas ó Vocês vão vir aqui Colocar o código nessa parte aqui, tá? Pronto Foi acessado Foi aceito, quer dizer Ó, mudou o filme já, rapaziada Como a gente pode ver Tem o velhinho lá Que tá na igreja Esse daqui A foto dele tá na igreja Beleza Ele tá no acampamento Uhum Tá, ele tá no acampamento Brincando, rapaziada Então vamos continuar Ó, ó Ele começou a minerar E eu não faço ideia De onde que é isso, rapaziada De onde ele tá minerando Uh A pirâmide misteriosa, rapaziada Ele encontrou a pirâmide misteriosa O louco, meu A pirâmide misteriosa, mano Beleza Beleza Saiu tudo Tá tudo certo Tá tudo certo agora Aham Uh, ele ganhou poderes mágicos Ô, louco Ele ganhou poderes mágicos, rapaziada Então ele não morreu, eu acho Acho que ele tá vivo ainda Tal of Brookhov Onde que é isso daqui Mano, eu não faço ideia de onde que é Mas a gente vai dar um rolê de carro Pra ver se a gente encontra esse local Ó, ele falou com o Mr. Brookh ráp Que é ele Beleza Ó, aqui é o celeiro Eu acho que é o celeiro ali Ou é a cidade Não sei, velho É meio estranho essas dicas Beleza, beleza Acabou o filme, então vamos embora Vamos tentar descobrir as coisas Vamos dar uma volta Ao redor da cidade Mas começando lá pela elétrica Beleza Eita, quase não andou Beleza, passamos aqui, rapaziada Ó Tem aquele muro ali Vamos passar aqui dentro da água Só pra ver alguma coisa Vamos ver aqui no acampamento Acampamento, supostamente Não tem nada no acampamento Eita, ficando de noite, velho Odeio quando fica de noite, velho Não vai dar pra gente ver muita coisa, velho Será que é nessas montanhas aqui? Mano, pior que tem duas montanhas, rapaziada Tem aquela Tem essas daqui mais altas Só que essas mais altas Acho que não vai ter nada Supostamente É isso mesmo Aqui as mais altas não vão ter nada Ó, tem uma aqui na frente Vamos checar ela Deixa eu ver aqui É, supostamente não vai ter nada nessas montanhas, galerinha Acho que elas estão sem nada por enquanto, sabe? Até uma próxima atualização Mas a gente tem que descobrir pra que serve aqueles números E por que um tá faltando, velho Que é o mais importante Mano, será que virou uma mega montanha? Tipo, essas daqui Ué, essa mega montanha aqui tinha? Ela não tinha aqui antes Tinha? Eu não tô lembrado Ué Será que ela tinha aqui antes, rapaziada? Eu não lembro Deixa aí nos comentários se ela já tinha Ah, já tinha sim Que ela é a do Do premium Ah, é verdade Tem um buraco aqui Deixa eu ver se eles colocaram alguma coisa aqui Nossa, mas vai tá muito escuro Ou vai me perder nesse lugar Já não tô nem achando o negócio pra entrar Tá mais pra frente É, acho que não vai ter nada por enquanto, rapaziada Mas enfim, galera Se vocês descobrirem alguma coisa Alguma suposição Deixem nos comentários Porque foi como eu falei É, todo mundo que me ajudou Eu vou tá dando com acesso ao books Pras pessoas que mais me ajudaram Então deixa o que vocês acham aí nos comentários Dicas, entre outras coisas, beleza? Então é, galera Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu likezão Compartilhe o vídeo pra um amigo seu E se você for novo no canal Se inscreva e ative o sininho Pra ficar por dentro dos três vídeos que saem do canal Todos eles de Roblox Então se você gosta de Roblox Já se inscreva e ative o sininho, tá bom? Ainda bem, galerinha Se vocês querem participar de sorteios mensais Se tornem membro do canal Vale muito a pena Porque são sorteios de 400 a 1000 Robux Todo mês Além disso, vocês ganham conteúdos exclusivos do canal, tá? Pra quem for inscrito E não conseguir se tornar um membro Não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio lá no meu Instagram Que é Então corre lá pra participar Beleza, rapaziada? E a palavra secreta vai ser... Número Quem comentar a palavra número Vai estar concorrendo a 400 Robux Além disso, eu vou deixar meu super likezão É o meu super amigo E eu vou responder a todos vocês, tá bom? Então é isso Eu vou ficando aqui Um beijo, um cheiro, um abraço É nóis Fui!